Vai o Jorginho, pé direito, fintor, rolou Humberto para o gol! Do Cascavel! É do Humberto! Na jogada em saia do Jorginho só rolou, criou a expectativa, demorou um pouquinho, atrasou a cobrança. E o Humberto finaliza sem marcação, coloca no fundo das redes e o Cascavel sai na frente, um para o Cascavel. Toca de lado, capita pelo alto, desvio de cabeça, Pintinho salvou! Gol! Gol do Sorocaba! Leozinho! Na boa jogada do capita, por elevação, o desvio do Lino, o Pintinho tentou salvar, mas ela toca no Humberto e se oferece para o Leozinho. Sem goleiro, na risca do gol! Aí o Leozinho só cutucou, saiu para o Vapo, um a um, está tudo igual. Lá vem o capita, é o homem da bola parada do Sorocaba, partiu o Rodrigo, bateu! Gol do Sorocaba! Rodrigo Capita! Mandou o recado para o Francisco, o Sorocaba está na frente de novo, Rodrigo Capita! Bateu no meio, né? Fez a leitura da saída do Thiago, botou no meio do gol, com a parte interna do pé, dois a um, Sorocaba, Marcelo Rodrigues. Ele vai olhando para o goleiro até o momento da cobrança. É impressionante a frieza dele para finalizar nas penalidades, é assim que eu acho que o batedor tem que fazer. Olhar bem para o goleiro até o último momento e aí definir a batida. Procura, toca de lado, Pintinho sobe ali na marcação. Leozinho pelo meio, Rodrigo, achou o Ricardinho para trás! Gol do Sorocaba! Pedrinho! A jogada trabalhada de pé em pé, ela veio no fundo no corredor esquerdo. E para a comemoração e a manifestação do Pedrinho da entrada da área, da risca da área. Ele manda de canhota para o fundo do gol, Pedrinho! Três para o Sorocaba, um para o Cascavel. Descendo para a quadra de ataque, lindo, bolando o Ricardinho! Gol do Sorocaba! Ricardinho! Apareceu livre no corredor esquerdo. Olhou a saída do goleiro e botou entre as pernas do André Deco. O Sorocaba aumenta, está em ótima vantagem agora. Passe do Lino! Bola do Ricardinho! É gol do Sorocaba! 4 a 1, Marcelo Rodrigues. E a tarefa do Cascavel vai ficando cada vez mais difícil. Esse resultado vai classificando o Sorocaba. Johnny! Rolou, Carlão devolveu. Tinha um jabá, ele devolve no Carlão para o gol! Gol! Gol do Cascavel! Biel faz o segundo do ladinho da trave. A bola chegou limpa para ele, ele só empurrou. 4 a 2, tem jogo aí, Marcelo Rodrigues! Sempre tem jogo, sempre tem jogo. O nome desse jogo é futsal. Se mexe lá também o Johnny. Carlão, jabá. E o passe foi interceptado! Kevin! Gol! Gol do Sorocaba! Kevin! Interceptação de passe no campo de defesa! Não tinha goleiro! Aí o Kevin olhou, viu o gol, mirou e mandou! 5 para o Sorocaba! 1 para o Cascavel! Botam uma mão e 4 dedos na classificação agora, Marcelo Rodrigues. Troca o goleiro ali, a equipe do Cascavel. É o Thiago quem está ali, o 22, tentou inclusive pegar o pênalti. Mais um passe interceptado. Rodrigo manda para o gol! 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 O do Sorocaba! Rodrigo Ocapita! Faz o sexto! Se já estava difícil, ficou mais ainda. Na troca do goleiro linha, o Thiago saiu e ninguém estava ali para cobrir o espaço. Natural! O Cascavel se mandou! Correu o risco! E o risco aconteceu, Marcelo Rodrigues. Seis a dois! O Rodrigo metendo uma triva, né? Meteu um três dedos ali. E... E...